muito cansadas. No primeiro tempo ainda deu para ir levando, mas depois cansaram muito mais. Pensaram que era uma apatia dentro do quadro, ninguém conseguia fazer jogada, ninguém conseguia acompanhar direito, até assim, falaram que os dois últimos gols, a grande questão foi não acompanhar as adversárias. Tinha uma pivô, até assim, era uma pivô e tanto, assim, muito grande, uma dificuldade muito grande, assim, ela não oferecia tanto perigo, mas segurava bem a bola, infelizmente na passagem, na infiltração, como a gente bem sabe, às vezes a gente estava acompanhando. Então, assim, é trabalhar, capacidade, eu até perguntei, assim, a gente não deve analisar as pessoas, mas eu perguntei se havia alguém com um nível, uma técnica tão boa como a menina lá do campeonamento, do top de bola, que apesar da, no geral, a equipe não ser tão forte, mas individualmente a menina lá era muito, muito boa. E as meninas disseram que não, não tinha ninguém comparável. Havia muitas condições, perderam muitos gols, e infelizmente, não sei se psicologicamente também, mas principalmente a questão física, devido à viagem, um horário desgastante demais, pesou muito e não renderam. Deixa eu te falar, vou te perguntar, e vou, antes de corrigir aqui uma coisa que eu falei, que eu achava que o regulamento era, o saldo de gol influía, mas não influía. Então, a seleção do jogo tomou de 7 a 1 da Bb de Monteiro, mas pode tranquilamente reverter isso, porque se ganhar de 1 a 0, já leva a partida para a prorrogação, não é isso? E a equipe de Mogueirão também, que eu achava que estava num desconforto, está até numa situação melhor que quem joga em casa, com apoio da torcida, com o seu treinador da beira da quadra, já que faltou esse jogo, que isso é muito importante, a gente acha que não, às vezes, não tem muita relevância quando a equipe é boa, mas faz muita diferença, a diferença é muito grande. E até eu ia falar sobre a viagem que é cansativa, até porque, pelo que eu sou, vocês não foram de ônibus, foram de carro, de carro particular, é mais cansativo ainda, eu sei como é a viagem de carro, que a gente, às vezes, vai até daqui para Campina e cansa bastante. E para o atleta, isso é terrível. E às vezes, justamente, sai no horário, eu acho que é assim, eu acho que o problema maior da parte de administração da equipe, é justamente nesse horário de saída, que deveria se programar para chegar com, no mínimo, duas horas de antecedência no local do jogo, que é para você dar uma relaxada, para os músculos voltarem, pelo menos, tomar um pouquinho mais de oxigênio, para que possam render um pouco mais em quadro. E o forte calor, né, que é o que está, é o que atrapalha muito, nas partidas de, tanto de futsal, como de futebol de campo. Futebol de campo, a gente está no sol, mas, pelo menos, está tomando um azinho, está tomando a sensação de frescura, muitas vezes, com o suor, com o próprio corpo, que nos proporciona isso, a gente senta aquela frescolinha, e numa quadra fechada, é completamente diferente, o mamasso vai aumentando cada vez mais, o tempo passa, aquele mamasso aumenta em todo mundo. Eu queria que você dissesse aqui, se você, como você for assim, você acha que o resultado da partida influiu devido à não presença do treinador na mira de quadra, e, assim, quem estava não tinha, assim, não vou dizer que fosse incompetente, mas, assim, não tinha a experiência que você tenha, tem, e não conseguiu transmitir isso para dentro de quadra, ou se realmente foi um jogo daqueles que a gente tem que apagar da memória, porque a gente não espera, né, a gente não espera, porque a gente quer que os nossos atletas, quando a gente bote em campo, esses atletas rendam da mesma forma, de começo até o fim, e, como você falou, a equipe do Boca não é aquela equipe que tem um destaque, eu vi essa menina do toque de bola jogar, realmente, é uma fé, aqui, a gente diz que temos uns craques, mas, sinceramente, a Rafinha, é que era, era, que era a pessoa, hoje, que eu dizia a ela assim, Rafinha, você, você tem uma, você tem uma concorrente, mas, pelo futebol que a Rafinha está apresentando hoje, aquela menina lá do toque de bola, realmente, está superando, não com uma larga distância, assim, com uma larga extensão, mas, está superando, então, eu queria que você falasse, né, queria destacar isso aqui para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, e queria que você falasse se foi essa relação, essa, que eu sei que o cansaço foi o primo, o primo, o principal, mas, a sua ausência refletiu na partida? Eu acredito que sim, como você bem falou, em partidas, assim, mais importantes, com mais dificuldades, a parte fora da quadra, ela é muito importante, porque, assim, a leitura que se faz da equipe, a forma de, a estratégia utilizada para tentar vencer, é fundamental, assim, pela leitura que se fez, foi mais apatia, a apatia do próprio time, nós tivemos muitas chances, no primeiro tempo, não convertemos. Vamos, deixa eu te cortar aqui, será que é porque essas garotas ainda, elas estão acostumadas a jogar com um treinador do lado, e quando falta, elas sentem essa falta, assim, sentem tanta falta que chega a acontecer isso? Assim, se a gente for analisar experiências, o ano passado a gente teve uma experiência positiva com isso, quando foi para a semifinal, lá em Barra de São Miguel, que elas tiveram uma atitude muito boa, mas a gente não pode levar um jogo à régua, né? Então, assim, nós tivemos outro jogo, com a equipe, com atitude parecida, e nesse dia eu estava, que eu fui lá em Barra de São Miguel. Então, assim, eu vejo muito pela situação do jogo. Às vezes nós começamos uma partida até bem, mas devido a algumas jogadas que não dão certo, a gente vai perdendo um pouco da confiança. Duas coisas inventadas, né? Isso às vezes acontece, e isso toma conta do jogo, e da nossa forma de atitude. Então, assim, eu creio que, devido a algumas jogadas que não deram certo no primeiro tempo, e a atitude do time foi perdendo. E, assim, isso tomou uma proporção muito grande. A questão física também foi fundamental. É um ponto que o time perdeu. Analisando a equipe, eu pedi para fazer uma leitura. Um time que não era tão forte, não era tão veloz, tecnicamente não era tão bom. Aí, o time do Boca, eu pedi para fazer essa leitura do time. E, assim, no final eu perguntei, por que? Como vocês perderam? Né? Então, infelizmente, as meninas perderam para elas mesmas. É... Então, é trabalhar, que... Eu sei que o potencial que elas podem chegar, o nível de... Né? Que elas podem jogar. E eu acredito que isso é daqueles jogos que não dão certo em nada. Deixa eu te perguntar aqui, Noutra. Será que não está repetindo a classificação de ser a primeira colocada, não ter perdido para ninguém, aí já... Perdeu uma parte... Mas era o que foi... Foi a melhor campanha. Com folga, teve a melhor campanha. E será que isso não veio um pouquinho, subiu a cabeça? E como... Justamente, como a sua falta na beira da quadra, se ela não se incitir assim, há vontade para dizer, hoje eu vou fazer o que eu quero, porque eu sei que se o Gugu tiver ali, vai, não vai querer, mas eu vou fazer o que eu quero, que eu acredito que vai dar certo. E essas coisas não deram certo. Será que isso? Com certeza eu não posso responder, porque eu não estava presente, mas assim, às vezes acontece, sim. o que eu penso é, vamos tentar trabalhar, vamos tentar corrigir as falhas, mas ao menos assim, o tipo de jogada que aconteceu, que aconteceram nos gols, aí a gente vai tentar corrigir, e principalmente, a questão de atitude, de motivação, porque pela leitura que fizeram do jogo, o que faltou, realmente, foi a atitude, foi a vontade de querer vencer. Então, assim, é algo para se trabalhar, porque é aquilo, não é apenas a quadra e as jogadas, a gente tem que trabalhar, que a gente tem uma motivação, a questão de cabeça, psicológica. psicológica. Então, isso eu vou tentar passar, de meia-terra-samã, para quando for sábado da noite, elas estarem no melhor estado possível, para o jogo, para que a gente possa ter um resultado positivo. Eu até falei, a gente não precisa apenas ganhar, de qualquer resultado. Seria muito interessante, a gente ganhar com, um resultado, largo, porque isso dá motivação, para uma prorrogação. Então, assim, a gente tem que impor, o resultado aqui. É claro que a gente tem que respeitar, porque, lá aconteceu, nós perdemos. Cada, cada atleta, ele, ele sabe que, tem dias que nada dá certo. Eu lembro aqui, 2008, 2007, eu acho que foi a primeira Copa Cariri, aqui no Futebol. A nossa equipe era muito boa, e, eu lembro que, no tempo, a gente estava sendo treinado por Fábio, um dos melhores treinadores da região do Capina Grande. até da Paraíba. E, o time era muito bom. Mas, eu lembro, um jogo que ele foi para a Gurgião, que, nada, nada deu certo, nada, nada. Nós perdemos de 6 a 1, e, assim, aquela apatia, ninguém jogou bem. Com uma situação parecida, o jogo foi muito, num horário muito quente, uma quadra aberta, e, ninguém rendeu. Então, assim, existem situações que, infelizmente, a equipe, ela, uma soma de alguns fatores, perde, e, assim, não consegue jogar. Espero que, essa partida tenha sido dessa forma, até porque, assim, tivemos uma, duas, dentro de sete jogos, nós tivemos apenas dois, que a equipe ficou abaixo, do que vem jogando. Cinco partidas, nós tivemos, partidas muito boas. Então, assim, espero que a gente trabalhe, durante a semana, as meninas descansem, porque o descanso também é importante, que elas treinem, trabalhem para esse jogo, porque, assim, é algo que é importante para elas, para a vida delas. Então, assim, é claro que a gente tem que entender que, quando a gente vai para a escola, nós temos três resultados. É verdade. É. Futsal, a gente tem três resultados. E eu até falo assim, mata, mata, nós ainda temos três, temos dois. Ou é vitória, ou é derrota. A gente pode ir para a prorrogação, pode ir para a pênalti, mas, no fim, ou perde, ou ganha. Então, nós temos essas duas possibilidades, e a gente tem que encarar que tudo é possível. A gente pode vencer com uma diferença boa, a gente pode ser um jogo mais duro, ou a gente pode perder. Então, assim, é trabalhar com as possibilidades e tentar minimizar todas as nossas falhas para que sábado e a noite a gente possa ter um resultado positivo. Então, as garotinhas aqui do nosso saldo independente, está aí o recado do nosso gugu, que não esteve presente. Então, a partida realmente deve ter sido bastante aquém do que se esperava, do que a gente espera, não sei, e ela se preparava, faça um relato, elas próprias, cada jogador deve chegar para você agora e passar um relato do que aconteceu, do que ela quis fazer, ou que, assim, o treinador que estava substituindo o gugu, o auxiliar que estava substituindo, sempre passou alguma coisa que não, que ela não conseguiu assimilar, porque, às vezes, acontece que você passa uma instituição e você está fazendo um raciocínio, uma leitura, e o atleta faz outra leitura completamente diferente e, às vezes, esse negócio a gente não consegue, não se consegue, a gente acertar, corrigir, executar aquilo do jeito que a gente propõe. Então, as garotinhas agora, semana, treino, treino de quando agora? Tem treino hoje à tarde, no ginásio, a gente vai prever aí um treino também para quinta-feira, onde a gente vai ver todos os pontos ali que tem que ser revistos, então, eu creio que esses dias dias para tentar melhorar aí a condição para o jogo. Legal, então, terça e quinta, hoje e quinta, treinamento, vamos passar tudo aí para o Google, para o Google tentar ver o que foi que deu errado lá em Sul, tentar corrigir para que sábado a gente, vocês, nós, o Google, vamos sair de quadro vitorioso, que é para ir para essa final tão desejada por todos e eu quero parabenizar vocês novamente por ter chegado até aqui e quero torcer, torcer para que vocês passem mais adiante, vá para essa final que é muito importante no município, né, até porque o futsal feminino começou novamente a ser resgatado, digamos assim, há poucos, há dois anos praticamente, né, que cresceu muito nesses dois anos, ficou muito forte o futsal daquinha, tanto que mesmo que a gente antes, até agora não conquistamos nada, não conquistamos nada, porque o primeiro torneio que a gente fez aqui foram vice-campeões, não foram campeões, perdendo para a equipe de barra, que era uma equipe muito bem montada, mas, é como você fala, o que você acabou de falar, era uma equipe lenta e a gente queria imprimir em velocidade e não estava conseguindo e elas conseguiram o time da barra não daram essa patonia e não conseguiram ganhar e ficaram na segunda colocação, então vamos ver se a gente agora é campeão desse torneio para que a gente eleve, para que a gente apareça mais nos três juízes para participar de campeonatos com mais de estados melhores campeonatos a nível estadual ou até quem sabe nacional, que é o que deseja muito e isso não seria ruim, não é isso, não é bem, então, eu quero lhe agradecer pela sua presença e se tiver mais alguma coisa aqui para falar é agora, fale, faça o mando do seu recado e já agradecer a sua presença e que quero que para a semana você esteja aqui novamente. Bem, o que eu tenho que falar aqui e agradecer mais uma vez a oportunidade e convidar todo o boqueirão, todo mundo que possa deixar presente para torcer, as meninas estão representando a nossa cidade, é uma bandeira do município, então que todo mundo possa vestir essa camisa, sábado à noite possa deixar presente e que no final a gente possa depois estar aqui contando a vitória, mas se não, a gente tem que aprender a conviver com os dois lados da moeda e assim, aprender com cada experiência, então, eu queria lhe agradecer mais uma vez e um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo. eu quero lhe agradecer e eu quero lhe agradecer e eu quero lhe agradecer